Bom dia a todos, nós estamos aqui hoje, nesta manhã de sábado, tomando um café juntamente com todos os nossos pré-candidatos a vereadores e a vereadoras por Itaporã, pelo partido PL. E o meu nome é Edilson Ligatão, para quem não me conhece, nós estamos aí com pré-candidatos a prefeito aqui pelo município de Itaporã. Então nesta manhã de hoje eu quero que vocês conheçam toda essa nossa equipe e alguns que estão faltando ainda por meio de trabalho, mas estão firmes conosco. E o motivo desse nome do café é realmente unir essa equipe, criar um maior entrosamento entre todos, para que possamos caminhar juntos. Então eu quero que cada um se apresente, o Giliard, começando ali. Bom dia, Giliard e Jacopo. Bom dia, vereador Adriano Martins. Bom dia, sou a Rose do Gesso, presidente do PL de Itaporã. Bom dia, sou a professora Maria Helena. Bom dia, sou a Linda Rodrigues de Menezes. Minha esposa também aqui, escapou conosco. Bom dia, sou a Milena. A esposa do pré-candidato a prefeito pelo PL, Edilson Ligatão. É isso aí, Edilson? Deus, pátria, família e liberdade, né, escapou? É isso aí. Bom dia, fofuras. Prazer, Vinícius Salomão. Bom dia, meu nome é Jonas Rodrigues. Estamos aí determinados a fazer a diferença juntamente com essa turma. Bom dia, pessoal. Meu nome é Douglas, conhecido por todos aí como Manteiga. Bom dia, sou o Rodrigo do Lava Jato, mais conhecido, né, como Rodrigo do Lava Jato, pré-candidato a vereador. Bom dia, Antônio Júnior. Bom dia, supleito de vereador Matos. Aí, meus amigos, minhas amigas, vocês que acompanham sempre as reportagens do site Itaporã News. Manhã gostosa, manhã de sábado, dia 22, tem festa no Clube de Laço também, né? E vamos aqui pegar uma palinha. O pré-candidato a prefeito pelo PL, Edilson Ligatão, dá suas considerações finais, Edilson. É isso aí. Agradecer a toda a população de Itaporã, que acolhe todas essas pessoas, essa equipe maravilhosa aqui em seus lares. Pedimos que continuem nos dando oportunidades para que possamos falar com todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.